Cararaco, não cai ideia de você aí, beleza pai? Tranquilo, o barato é o seguinte, o pai acordou hoje daquele jeito, tá ligado? Quero saber se você acordou daquele jeito, pai? É mano, trocando ideia com você na moral, é assim, eu tô trocando ideia com você, você tá todo estressado, tio? Mais a mão em mim não, pai, você tira a mão de mim que eu vou te sangrar bem aí, ó Calma aí, pitango, trocando uma ideia Te conheço de onde, rapaz? É o jeito carinhoso, tio, pitango é jeito carinhoso, mano É louco, tá chapando o negócio? Ih, chapando, mano, deixa eu falar uma coisa pra você, mano Certo, eu acordei, o Bidu já me deu uma letra, tá ligado? Ih, mano, se liga na pegada, mano, vê se não é pra ficar estressado, até você ia ficar estressado, tio Tá ligado? Vou colocar a mão de mim na minha casa de novo, vou dar uma mãozada nas suas orelhas, mano Vai, por isso que o Bidu falou, que eu ia ficar estressado hoje Eu sou de câncer Ixi, agora pronto É, eu sou canceriano, e aí falaram que eu ia encontrar logo de frente alguém de amarelo Já dei, vi, encontrei um de vermelho E aí o meu signo é de câncer Meu, eu hoje eu acho... O que que eu quero ver que o seu signo é de câncer ou deixa de ser? Não, coração, assim, porque... Coração, coração escambal, fio Calma, desceco, eu só tô falando assim pra você, porque é o seguinte, como eu sou de câncer Você tem cara que é de virgem, né? Virgem, rapaz, se liga, ô Que signo que você... Tá, você tá me tirando, tá não, negão? Não, é só que eu acordei assim, entendeu? Tá querendo tomar os tapas, não tá querendo? Não, então, falaram que eu ia ter um dia estressante, eu não quero apanhar Gostaria de bater, mas não... Entendeu? Tá bom então, querido Mas você acredita? Não acredito em porra do bagulho aí não Caminho de rato, só que só tem caminho de rato Como é que tá aí, firmeza, mano? Tá, tá Aqui que é a tal do barbearia do periquito Periquito, né? Ah, do passarinho Pode crer O barato é o seguinte, irmão Você curta e grossa, tá ligado? Eu não tenho papo na língua, tá ligado? Sou leiro aqui, o pessoal liga Dá um toque Parece que um sobrinho meu, acho que veio aqui, cortou Acho que foi até que esse tal de passarinho Quem que é esse passarinho? É você, mano? Eu, eu, eu Então, o barato é o seguinte, pardal É, o barato é o seguinte O moleque veio aí e ficou caminho de rato no cabelo dele Como é que faz? Hã? Aqui não, pô Aqui eu já tenho experiência já, pô Você tem experiência? Como não, Diogo? Que experiência de que que você tem? Corta cabelo faz tempo já, né? Você corta cabelo, e aí? Ô, tá tirando o caralho Não, só mandando Ele falou, ah, irmão Deixa o maluco na paz Só queria isso Tirando o caralho Quebra Manda, deixa eu mandar essa coisa Não, beleza Só pra falar pra ele aqui assim, ó Tipo, ai, maluco Deixa o maluco na paz Deixa eu mandar ele pra ele Mas você tem que apavorar, mano Vamos lá, rapaz Aê, eu sou borrador de linguiça Coador de café Falar uma parada pra você aqui, ó Tô amigo aqui, ó Sumpador de esternura Tá aqui do meu lado, aqui E aí, meu truto Qual que é a fita aí Que você tá levando uma comando aí, certo? Tá rima O bagulho é o seguinte Não vai te pegar aí, certo? Se você estiver na errada com o cara aí, certo? Você vai arrumar, hein, truto Ô, velho Já encosta aqui pra não trocar essas ideias aqui, ó Tá de brincadeira, velho? O moleque é nosso Esse pitoco é nosso Eu falo Esse pitoco é nosso É, o que sou quem é nosso aí Caraca, moleque Vocês não são Qualquer vez você ficou com o seu vulgo, é, mano? Não Aqui, é que Tipo, eu mandei porque ele fica Ele Ele fica sem jeito Aí Deixa eu falar Você tem a morada de mandar o outro, seis, dois Como assim? Como se nós estivés num quarto fechado, gemendo Gême os dois Não dá Não dá Não, não rola Não tem como Não, só uma Não vai, né Pô, mas ajudar até agora Sai fora Você já assumiu o pitoco Assumiu o pitoco o quê, mano? É, né? Tá mal